O Brasil conquistou uma medalha de ouro e três de prata na quarta Olimpíada de Matemática da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que terminou na última semana na cidade de Luanda, em Angola. A competição, que começou em 2011, busca incentivar o estudo da matemática em países que falam o português. Este ano, além do Brasil, participaram estudantes de Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe.